E aí, Pikachu, tá arrumando as coisas pra ir pra obra? Tá quase tudo pronto aqui já, hein? Tô levando tudo, tô dizendo de nada. Tá levando... Cadê a Pur 716? Ih, eu tava esquecendo já. É, não esquece de... Esse é um excelente produto! Toma! Galera, eu sou o Vinicius Murilo, começa agora a websérie Red Sim. Roda a vinheta! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma websérie da Red Sim. E hoje, falando da Kizafix. Galera, a Kizafix faz cada produto pra marcenaria, fala a verdade. E hoje, eu tô com o meu produto queridinho aqui da Kizafix. É a Pur 716, um adesivo monocomponente à base de poliuretano. Galera, isso aqui é uma cola fantástica. Ela é uma cola... Eu digo pra você que ela é uma cola estrutural, exatamente. Porque a adesão dela, o agarre dela é tão forte, tão forte, que se você, porventura, precisar soltar, só quebrando a peça que foi colada. Não tem jeito, tá? Bem, como ela é uma monocomponente à base de poliuretano, a Pur 716 da Kizafix, ela tem uma pequena quantidade de expansão. Então, ela vai expandir. Ela vai formar uma espécie de espuma, exatamente. Não é a espuma expansiva da Kizafix, né? Ela não chega a expandir como a espuma expansiva. Esse aqui é um outro produto, ok? Inclusive, nós já falamos dele nas webséries da Red Sim. Então, corre lá, se inscreve no canal, e veja como a gente aplica direitinho a espuma expansiva, ok? Falando, então, voltando a falar da 716, tá? Esse produto, as características principais dele, tá? Ele é um produto que aguenta temperaturas elevadas, tá? Pode ser utilizado em áreas externas, assim como internas, ok? As características também dele, é uma excelente vedação. Por que excelente vedação? Ele não tem uma característica expansiva, conforme vai secando? Exatamente. Então, ele expande. Essa expansão, quando seca, depois de 24 horas, se torna exatamente uma espuma. E aí, com o auxílio de um estilete, você faz o corte, retirando assim o excesso da colagem que você realizou, ok? Nós temos um vídeo de apoio, onde eu faço questão de identificar todos esses pontos, e depois eu vou colocar alguns meus sobre o produto. Vamos ver o vídeo? Roda o vídeo! Roda o vídeo! Roda o vídeo! Roda o vídeo! Viu aí, galera, como é as características da Pur 716? Algumas coisas que me chamam a atenção desse produto que eu gosto de ressaltar. Uma delas é que ela não usa solvente. Então, isso permite com que eu trabalhe na obra, mesmo que tenha pessoas circulando no ambiente, eu consigo fazer a colagem usando a Pur 716, uma vez que ela não usa solvente em sua fórmula, ok? Uma outra coisa que eu gosto bastante, pessoal, é o tempo que eu chamo a atenção, tá? É com relação ao tempo da cola em aberto. Então, você pode ver aqui, ó, vamos olhar na câmera 2? Ela tem um bico dosador perfeito, super dimensionado. Então, ó, conforme você girou aqui, ó, tá vendo aí que saiu, fez o buraquinho? A partir desse momento, você já pode aplicar o produto. Eu vou pegar aqui um pedacinho pra vocês observarem aqui, ó, 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 tá vendo? Parece um mel, ó, parece um mel, galera, ó, 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 tá vendo? Ó, uma coisa que chama a atenção é o seguinte, o produto em aberto, 15 minutos, ó lá, tá vendo, ó? Tá vendo que ele parece, ó, ele tem uma viscosidade bem interessante, tá, esse produto, quando seco, ele vai expandir, ele vai expandir. E o excesso, na hora que você for fazer a colagem, ele vai espalhar pras laterais pra fora da peça, formando assim uma espuma. Pega um estilete ali no teu quadro de ferramentas e faz o corte deste excesso. Pode dar, pode aplicar lixa, pode aplicar cola de contato, fazer, aplicar fita de borda, o que você precisar fazer com a Pur 716 em termos de reengrosso, união de peças, fique à vontade, tá? E se porventura quebrar lá o montante do armário, porque aconteceu algum acidente, você pode sim recuperar esse montante. Aplique-a por 716 na rachadura, faça a prensagem e deixe secar por 24 horas. Ela vai ter um agarre estrutural, ok? Muito bem, deixa eu deixar aqui de ladinho pra gente voltar a conversar. Pessoal, quando a embalagem assim está aberta, 15 minutos ele vai aguentar com a embalagem aberta. Por quê? O produto que está aqui dentro, ele age com a umidade do ar. Então, se você passar 15 minutos, ele vai começar a agir. E aí, o interior de dentro do produto vai começar a expandir, vai começar a ter o processo de cura. Então, pra isso, usou? Já? Fecha, ok? Vai aplicar na sequência? Abre, aplica e fecha. Sempre repete essa operação. Abre, aplica e fecha. Abre, aplica e fecha. E assim sucessivamente. Vinícius, eu não vou mais usar o produto. Por hoje chega, tá bom? Já fiz o que eu precisava fazer. Quero armazenar ele. Ok. O que você vai fazer? Vai abrir o produto. Vai pressionar a embalagem até que o produto saia na tampa. Olha lá. O meu ainda não saiu. Opa, saiu. Agora eu fecho a embalagem. E vou armazenar. Ah, Vinícius, vai ficar toda deformada. Não tem problema. É isso mesmo que eu queria. Eu queria retirar todo o ar. Lembra que eu falei? Que o produto que está aqui dentro, ele começa a agir com a umidade, com o oxigênio do ar. Então, o que eu fiz quando eu apertei? Eu tirei todo o oxigênio dentro da embalagem e fechei. Então, ela vai ficar assim, espremidinha. Vai ficar magrinha. Não eu, que nem eu que estou meio gordo. Mas tá bom. Então, é que não tem uma tampa aqui para fazer esse aperto, né? Então, você vai fazer e vai deixar ela armazenada na tua bancada sem problema nenhum. Chegar amanhã, vai precisar usar? Ok. Abre. Ó, o que vai acontecer? Ó, o ar entrando. Ó, o ar entrando. Ela vai voltar para o ar lá dentro. Você vai continuar usando o produto. Vai fechar, usa, fecha e assim sucessivamente. Vai armazenar? Tira o ar todinho da embalagem e lacra. E armazena. Gostou das dicas? Inscreve-se no canal, ative o sininho e fique conectado em todas as novidades que a gente ainda vem falar sobre Kizafix. Até a próxima, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho